Boa noite, Daniele. Boa noite a você que está assistindo o Jornal da Peripê. Nessa quinta-feira, no Agreste, o tempo fica firme durante a manhã e noite. Já pela tarde, o céu fica nublado, mas sem possibilidade de chuva. No Sertão, o tempo também segue sem nuvens pela manhã. Mas pela tarde e noite, o clima fica instável com a presença de muitas nuvens nos dois turnos. E no Leste Segipano, o tempo também fica instável durante todo o dia, com a presença de muitas nuvens, principalmente durante a manhã e a tarde. Agora vamos saber como ficam as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 29 e mínima de 24 graus. Na cidade de Itabaiana, a máxima é de 31 e mínima de 18 graus. Em Estância, a máxima também de 31 e mínima de 22. E em Gararu, no Alto Sertão, a máxima é de 33 e mínima de 18 graus. Amanhã voltamos com mais informações do tempo. Até lá! Tchau!